Olá e sejam muito bem-vindos a mais um Twist no Take. Estamos de volta com mais um conjunto de sugestões aqui para a plataforma Film Twist. A plataforma de filmes de terror, ficção científica e muito mais em Portugal. A plataforma Film Twist está disponível em filmtwist.pt e podem encontrar por lá um conjunto de filmes muito loucos. Hoje temos mais duas sugestões. Dois filmes que posso já começar por dizer que me surpreenderam. Um à sua maneira e o outro à sua maneira. Cada um de maneira bem diferente. Mas bom, vamos então passar para esta apresentação destes dois filmes. E vou já dizer que os dois filmes que vou vos trazer hoje é Contos Arrepiantes e Massacre Americano. Títulos em português. Vamos então passar aos filmes. Começamos então por Contos Arrepiantes ou Scare Package. Um filme estranho. Não, eu tenho dito isto muito sempre que apresento este programa. É que apanho daqui alguns conteúdos no mínimo estranhos. E a verdade é essa. Realmente, há aqui filmes que são muito série B. Há aqui filmes que têm ideias muito loucas, muito desloucadas e que acabam por ser bem únicos e bem diferentes em relação a tudo o resto que nós vamos vendo no cinema de terror de grande escala, vá, de alto orçamento. E quando falo de alto orçamento, são sempre, obviamente, os orçamentos ao nível do terror, que geralmente nunca são muito altos. Contos Arrepiantes ou Scare Package, este filme é de 2019, foi feito nos Estados Unidos e é um filme que tem cerca de 100 minutos. E a sinopse deste filme diz-nos que Chad Buckley, proprietário de uma loja de vídeo chamada Red Shades Horror Emporium, Conta uma série de histórias arrepiantes e sangrentas para ilustrar as regras dos filmes de terror ao seu mais novo funcionário. Pronto, isto é sinopse. Mal ele sabe que a coisa depois transforma-se ele próprio, a vida dele, num filme de terror. E este é um filme um pouco, de certa forma, antológico, porque tem um conjunto de histórias de terror, cada uma diferente entre si e cada uma com o seu estilo. Os seus estilos são mais ou menos o mesmo dentro do gore e da hiperviolência, assim como muitos membros, desmembramentos e pronto, muito sangue. Mas, apesar de serem todos diferentes, eles constituem todos, basicamente, uma ordem para uma história que está a ser contada por trás. e que a secção final do filme acaba por ser exatamente a história por trás que se vai desenrolando e não propriamente mais curtas antológicas. Ou seja, o filme tem essas partes das curtas antológicas, mas não é isso só. Daí acho que o título Contos Arrepiantes faz um bocadinho de sentido, lá está, porque vão ser contadas algumas histórias diferentes ao longo do filme. É uma forma interessante de fazer um filme antológico. Eu tenho visto alguns, tenho apanhado alguns agora mais recentemente. Não é uma coisa que eu acho, assim, tanta piada, mas por acaso até tenho apanhado alguns, também aqui na plataforma. E este aqui achei curioso a forma como eles fizeram para fazer essa conexão na história que está a ser contada por trás. Por isso, surpreso por este filme. De certa forma, até gostei do que aqui vi. É um... Lá está, muito gore. Não é aquele tipo de filme ultra-realista, nem pouco mais ou menos. Mostra-nos muita ação, muito ação, dentro deste género de terror. Muito também humorístico. Goza muitas vezes com este tipo de filmes. Tem vários momentos que... Eu acho isso também engraçado. Como aquilo é um conto que está a ser contado, Passo a expressão. Pelo nosso personagem principal, por um dos personagens principais, os contos acabam por ter algumas falas um bocado estranhas. Parecem ser um bocadinho fora do que está a ser mostrado, mas ao mesmo tempo faz sentido, porque é alguém que está a contar aquilo. Então torna-se tudo, assim, mais... Estranho. É quase filmes dentro de filmes dentro de filmes dentro de filmes. Aliás, eles próprios fazem uma piada com isso logo na primeira curta-metragem. Por isso, já, é isso. É um filme razoável. Não é nada de muito extraordinário, mas se gostam, assim, deste género de várias histórias contadas, várias histórias pequenas contadas ao longo de um filme, já, por que não experimentarem este se não conhecem? É este aqui. Eu vou-lhe deixar uma notazinha de 5.5. Ok? E então, vamos passar para o próximo filme. Massacre americano, ou American Carnage. Bem, este filme é de 2022, tem cerca de 95, 96 minutos. Vem também dos Estados Unidos. E a sinopse é a seguinte. Quando o governador Harper Finn emite uma ordem executiva para prender os filhos de imigrantes ilegais nos Estados Unidos, é oferecida aos jovens recém-detidos uma oportunidade de terem todas as suas acusações retiradas. Tudo o que tem de fazer é voluntariar-se para cuidar de idosos. Bem, o que é que eu posso dizer? Porquê é que eu vi este filme? Eu queria... Geralmente, e vocês se acompanham esta rúbrica do take, sabem que eu tento ir sempre buscar alguns filmes de outros países, países diferentes que não os Estados Unidos. E como já tinha o outro que eu já tinha visto dos Estados Unidos, andavam à procura de outro género. No entanto, este apareceu-me. É uma das novidades desta semana, desta semana, destes dias do filme Twist. E este apareceu-me, e eu abri, e qual o meu espanto quando vejo a Jenna Ortega? Um filme de 2022, ok? Não é assim um filme do, vamos dizer... Quer dizer, a carreira dela ainda está no início, mas já não está no início ao mesmo tempo, não é? Porque ela, pronto... Ela, sem dúvida, que o Wednesday ajudou muito a popularizar-se e a tornar-se mais... Como é que eu ia dizer? Mais forte no público, nas massas. O Gritos, igualmente. Filme também muito bom para isso. Mas, pelos vistos, ela também pegou neste... Também entrou neste Massacre Americano. Filme de 2022. Não fazia ideia que ela tinha entrado aqui. E é um filme de terror... Tem também Gore. Pouco, não tem muito, mas tem algum. E é um filme de terror um bocadinho diferente. Porque pega aqui em algumas questões... Que eu fiquei algo confuso ao longo do filme. Porquê? Passo a explicar. O filme, na verdade, começa... De uma forma que eu pensei... Ok, isto vai buscar todo o lado do racismo. O filme vai bater nesses pontos. Principalmente na relação dos americanos com os mexicanos. Provavelmente o filme vai pegar muito nisso. A parte de haver muita família mexicana... Que fugiu para os Estados Unidos. Depois, tendo um filho... Esses filhos já são americanos. Pronto. E o filme ia pegar muito nessa coisa. Ou seja, os pais acabavam por ser imigrantes ilegais. Como eu disse na sinopse. No entanto, os filhos já eram americanos. Então os pais acabavam por ser... Pronto. Aquilo lá na América é assim um bocadinho... Eu não sei muito bem as regras da casa. Mas sei que aquilo funciona assim um bocado dessa forma. A partir do momento que o filho nasce, o filho já é americano. Mas os pais são também, mas não são. É um bocado estranho. Se calhar até é assim em outros sítios. Não sei. Não faço ideia. Mas lá, pelo menos do que se vai vendo, é assim que algumas coisas destas funcionam. Não estou aqui para falar da imigração nos Estados Unidos. Mas eu pensei que o filme ia debater-se nessa parte. Aliás, o início remete também para alguns momentos ainda recentes da questão de se ter falado do muro no sul da América. Que separava a 100% a fronteira. Por isso há uma série de coisas que foram ali faladas que são bem reais. E eu pensei que o filme ia pegar muito nesse ponto. No entanto, à medida que foi avançando, e principalmente ali a partir do... No terceiro ato, provavelmente. Ou seja, quando tudo começa a ser revelado à série. É que nós entendemos exatamente o que é que está por trás desta história. E... O ato... Ok. Isto seguiu um caminho que... Eu não estava rigorosamente nada, nada, nada à espera. Porque... Eu não vou dar spoilers porque acho que... Se é que há algum twist, algum plot twist neste filme interessante, acaba por ser esse. Interessante? Quando digo interessante, não é que seja muito interessante. Mas pronto. Dentro daquilo que o filme nos oferece, é o mais interessante. Se há algum plot twist, é esse mesmo é o que acontece. Por isso, eu acho que não vou dar spoiler aqui. Não vou contar muito da história. Eu costumo... Este podcast eu costumo falar um bocadinho sobre a história. Tentando não dar muito spoilers. Mas aqui não vou mesmo falar praticamente nada. Agora, por acaso, a olhar aqui para uma imagem do filme, vi que aqui num quarto de um personagem tinha um póster do Us, do Nós, do filme, também de... Acho que era do mesmo ano. Se calhar não. Se calhar é mais... É mais antigo que para 2019, talvez. Mas pronto. Isto para dizer o quê? Não estava nada à espera de ver a Jean Ortega aqui. O filme tornou-se muito estranho na parte final. E a única coisa que eu posso dizer é que este filme, de certa forma, tornou-se mais uma comédia, quando chegamos, lá está o terceiro lado, do que propriamente aquilo que eu estava à espera. E toda aquela tensão... Tensão não, que nem é bem tensão. Toda aquela suspense e mistério que foi sendo criada ao longo do filme, acaba por se perder um bocado. Porque... Tiap, não tenho... Nem sei o que dizer. Termino por dar a nota. Eu acho que este filme é um filme que não... Não é muito bom. Podemos dar-lhe uma nota de... 5, no máximo. É um filme razoável. Tem uma produção melhor que o primeiro que eu falei, sem dúvida. Isso sim. Aliás, mesmo as próprias prestações. Mas o que um quer fazer e o que o outro, nitido... Aliás, ou melhor. Os dois filmes querem fazer coisas bem diferentes. E naquilo que o primeiro quis fazer, fez melhor, ao fim e ao cabo, do que este fez. Eu acho que este acabou por transformar em algo muito estranho. Não sei. Não consegui atinar com a parte final. É mesmo muito fora para aquilo que eu estava à espera que este filme fosse. E principalmente da forma como começa. Porque, lá está. Uma pessoa que começa a ver este filme a pensar... Ok, isto se calhar vão ser aqui passadas algumas mensagens interessantes. Claro, sempre num ambiente de terror. Mas se calhar vão ser... Não. 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 Foi só uma mecânica para depois colocarem a parte final e fazerem deste filme algo muito fora. Mas é isso. Bem, malta. Como sempre, convido-vos a visitar qualquer um dos episódios do Twist no Take. Estão disponíveis aqui no... No... No serviço do Take. No serviço do Café Magic Geek Play. E a verem mais sugestões de filmes. Temos aí uma lista muito, muito, muito interessante de filmes. Por isso, se estão curiosos, descobram tudo no feed do Take. Procurem por um twist no Take que vão encontrar qualquer coisa. De certeza é possível. E... Se não sabem o que ver a seguir nesta plataforma... Por que não? Se por um twist no Take pode-vos ajudar. Até um próximo episódio. Tchau. 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 Tchau, tchau. Tchau.